Eita cara, aquilo lá é chuva Nossa Eu vou ter que tirar meu celular do suporte E vou ter que parar pra pôr roupa de chuva Olha aquilo ali, ele já tá pingando aqui na minha viseira, tá? Já tá pingando E é chuva, filho Olha lá como é que tá preto E ali já é a serra Puta que pariu Nossa, eu tô fudido Mas eu não tô pouco não, eu tô muito Por quê? Eu tô com o baú cheio Não tem como tirar esse casaco aqui e colocar lá dentro Não tem nem onde colocar nem o tênis Eu tô sem aranha, tô só com o extensor aqui Fudeu Fudeu pra caralho O carro tá molhado? O carro não tá nem molhado que tá vindo de lá pra cá Mas já tá começando a querer chover agora Nossa, vou ter que tirar a câmera Que a câmera tá sem a capa de chuva Vou ter que fazer várias alterações É pessoal, paramos aqui pra trocar bateria Mas não sei se vai dar pra gravar não, hein? Vai dar um espingo aqui, cara Já no início da... Quase já no início da subida da serra E a parada ficou sinistra Muita neblina Que... Aparenta ter ali na serra E... Ficou mais frio ainda, cara Muito frio, muito frio, muito frio Pra ter noção aí, ó A neblina Que tá aí, ó A neblina é muito forte Tem que ter cuidado aqui Luz de boa A câmera ficou muito alta aqui A regulagem Começou a dar um espingo Não sei se é chuva Se é a umidade Não sei o que... O que que é Vamos nessa Deixa molhar Começar a chover muito A gente tira o celular dali Coloca no bolso Ainda tá dando um espingo de leve Não vai dar ruim, não Vamos acelerar Vamos acelerar Eu acho que vai aumentar essa chuva, hein, cara Vou ter que parar pra colocar roupa de chuva Com certeza Aumentando o espingo Só ver a fumaça da neblina Ai, ai, ai Ihhh, bacia Vai ter que parar Não vai ter jeito Olha como é que tá ali É amolhado pra caraca Tem que parar pra postar roupa de chuva Tirar a câmera também, né Vai molhar a câmera Já tá molhando a câmera É, rapaziada Toma ali chuva aí, ó Nossa, vou ter que tirar meu telefone daqui Senão vai dar ruim Lascou, 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 lascou Ah, vou ter que parar aqui, não vai dar ruim Vai aí vou parar aqui debaixo de saravrinho aqui ó colocar roupa de chuva e aí vou parar de chuva tirar o telefone daqui e senão vai dar ruim né aí que a gente vai resolver essa parada agora tá muito frita o negócio aqui do carregador para não olhar a caralho enxergando nada e é vou ter que descer aqui botar roupa de chuva fazer a guardar o celular aqui colocar roupa de chuva porque deu ruim começou a chuva ninguém a forma aí a puta que pariu eu tenho que chamar as caralho aqui a me fuder mesmo vamos amarrar não ver se eu consigo tirar sem mexer aqui nesse capacete é só que vai bagunçar minha marração aqui ó já tá bem apertada eu vou ter que mexer aqui ó vai ficar frouxo ela vai dar ruim né vou ligar o piscar alerta aqui nessa porra mas filha das puta não bater aqui né sei lá vamos lá cara vou ter que dar um jeito de pôr a roupa de chuva em cima dessa dessa descazaco aqui cara esse casaco aqui é grosso e roupa de chuva é p apertada e ver aqui que eu vou fazer aqui eu vou ter que tirar a câmera também tirar tudo acabou o vídeo vai encerrar aqui arrancar o microfone arrancar câmeras cá tudo e aí e aí e aí